...atrasar um pouco. Acho que o entregador do bolo ficou preso no trânsito. Ah, tá bom. Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí. Ótimo. Até mais tarde. Bom, tem um tempo sobrando. Vamos ver o que tá rolando pela cidade. Apoiem o comércio local sem acautá-lo, por favor. Oi, Sr. Muggins. Se for sobre o aluguel... Sr. Parker, essa ligação é o terceiro e último aviso. A ação de despejo... Espera, espera. Eu vou receber essa semana. Eu posso... A ação de despejo começa na sexta, a não ser que o pagamento total seja feito até o fim do dia. Passar bem. É, passar bem. Tem que ser bem maluco pra soltar uma loja... Oi, Sr. Lid. Oi, Peter. Estamos prontos pra festa. Quando quiser. Tá legal. Eu tô indo. Eu tô indo. Todas as unidades temos um 10-34. Suspeitos podem estar armados. Cuidado. Agente mais próximo. Dirija-se a Roosevelt. O crime não dá medo. Tenho o que impedir. Querem brigar? Esse é o dia de sorte. Então, eu tô indo. Preciso de ir. affeificается. A estufa dauan na segunda mão. Ah! 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 Viver é pela surra, morrer é pela surra. Você chegou bem na hora, eles eram selvagens. De brincadeira que você é um spider, né? Atenção unidades, civis percedor de ajuda em uma colisão grave, solicitando agentes em Rosevale. Esse acidente parece feio. Espero que não tenha feridos. As pessoas ainda estão presas. Tenho que ajudá-lo. Seu óbvio. Tem alguém preso naquele carro? Sem pânico, eu tô aqui. Aqui! Por favor! Por favor! Me ajuda! Por favor! Me ajuda! Todo mundo a salvo. Vou deixar o resgate fazer o trabalho deles. Se eu nunca vejo Jameson, eu dou-lhe um telefone. Eu me virava, mas valeu. Eu vou te dizer a todos que você é de verdade. Meu mas você está ouvido. Meu simula Mihai deve retornasse você e está me 들indo. Próximo menudo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.